ALECRIM DOURADO Boa tarde pra dois, tudo bom com vocês? Vocês conhecem aquela música do Alecrim Dourado? Vamos cantar junto com a tia? Vamos lá! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o Alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o Alecrim Muito bom, predois! Agora nós vamos falar sobre as plantas, as partes das plantas e pra que as plantas servem Então, vamos lá! Eu tenho aqui uma árvore, certo? Nós vamos falar sobre ela agora A primeira parte da planta é a raiz A raiz, ela fica dentro da terra Porque assim ela vai crescer Lembrando que a planta, ela é um ser vivo Porque ela nasce, cresce, dá fruto pra gente e depois ela morre Então, nós temos a raiz que fica aqui embaixo da terra Temos também o caule Que é esse tronquinho aqui, ó, da árvore O caule Temos também as folhas, ó, as folhas da árvore A copa da árvore, ó, tá cheia de folha Temos as folhas Temos também as flores, as árvores sempre nos das flores Certo, pra dois? E por último, nós temos as frutinhas Então, ó, vamos lembrar Nós falamos cinco partes da planta Vamos lá! Raiz Caule Folha Flores E frutos Então, a planta, ela serve pra quê? Pra que que a planta deve servir? Ela nos fornece alimentos Cada tipo de árvore nos fornece uma coisa diferente Nós temos a macieira que dá a maçã A bananeira que dá a banana E cada árvore dá uma frutinha diferente Então, ela nos fornece alimento A árvore também, ela nos fornece sombra Uma sombra muito boa A árvore também, a parte do tronco Ela reproduz móveis São as madeiras Então, ó, são várias coisas muito importantes que a árvore nos fornece Alimentos Frutas Várias coisas muito legais E a árvore, ela torna o ambiente mais fresco Assim, quando o ambiente está poluído É porque não tem muita árvore por perto Porque quando nós temos várias árvores Até o ar fica diferente Então, pré-dois, não esquece, tá bom? Raiz Caule Folha Flores E frutas Beijinhos Da boa imagina Até a próxima Fátima E aí Boa